Isso, e ele do lado da vela também Acontece com o meu braço, aqui tá doente Vai, Zé Antônio, o Siqueirão tá aí? Meu braço é curto Cuidado com os olhos A Francisca tá ótimo Sai de perto O fogo já tem Você já encheu ele? Cuidado! Agora ele vai encher com o fogo Cuidado! Puxa mais Puta mais Vem, segura aqui Vem Vem, segura aqui 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 Vai ficar aqui, ó Segura aqui, Nisse Tá pesado Vem aqui, Valter Aqui, ó Tá quentinho já Nada, isso aí deixa ele encher mais Meu braço é Ele não tem força ainda? Quer que eu consiga ele? Sai daqui, Aline Olha, pelo... Olha, Valter Ele não tem... Ele é pesado? Vamos dar uma olhadinha Todo mundo soltando A Nisse vai desmaiar Pode soltar, Seu Jaime Pode soltar? Pode soltar, Dona Francisca Posso soltar, Zé Antônio? Ele já vai Ele tá pesado, hein? Vai embora Vai embora Eu vou dar um empurrão por causa das antennas No olho pra cima Ai voltei! Sai daí Alinei Seu Jair, a hora que for sair o senhor leva ele mais pra lá Tu vai pra lá, tem ele no caro Vai pra lá Fica aí Esse é fino Porque você não tem como ele passar, não é? Leva mais Leva mais Leva mais Deixa o seu lado em seu quarto Esse não está querendo subir Vamos não Sobe direto Viva! Olha aí Vamos, vai 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 pra antena Ele vai reto Ele vai cair Ele vai cair Deixa ele ir embora Só deixar que ele pega Pegou um pouco no branco Ele vai embora Olha Por que ele não saiu nessa linha Pena realmente Ele sobe aqui ó E vai pra lá Tem pouco branco Acontece que o Zé Antônio é quatro vezes maior que esse Vem pra cá Vem pra cá É pesado É pesado, hein? Vai pro cheiro Vai pro cheiro Mexe que ele tende pelo fogo Vai pro cheiro Vai pro cheiro Vai pro cheiro Vai pro cheiro Mas é com esse É muito pesado É muito pesado a tocha Valter 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 Segura aí Segura aí Se ele tiver impulso Ele vai subir sozinho Se ele vai pra lá Vai bater no fio Ele vai bater no poste Melhor apagar, não é? Se ele subir aí Valter É melhor apagar Valter Pode apagar e fazer taxa menor Pode apagar, Valter Eu já tenho que subir Valter Então vai na rua A soltar Deixa agastar o cunha tocha Não dá pra incendiar não Eles vão colocar na mangueira Ah, mas já viu, né, Neuza? Ah, agora ele vai Vai Ah, vai pegar fogo também Ah, vai Ok Ah, não Vai, sobe 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 Pelo menos um pouco subiu, viu, Dudu? Sobe, vai subir Ele vai apagar já já Mas é pesada a tocha Não, ele vai Isso é baixa E esse vai longe Essa tocha pra ele ir longe Ele já tá com fumaça dentro, Valter É tocha pra ir longe É como ir o outro Pra você ver O outro deu azar de O Dudu subiu Olha lá Dudu subiu Olha lá Dudu subiu Eu tô frustrado com o vermelho e branco Valter, eu acho que você não deixou ele Não, essa tocha aí Tocha grande é assim A gente deixa ela tostar um bocadinho É, pega Aaaaaaah 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 Aaaaaah